Salve, salve fãs de esporte, sejam bem-vindos a mais um episódio especial do Pucheta, bola de cristal, especial bola de cristal, mais uma vez estamos aqui para fazermos nossos palpites para a rodada do fim de semana do campeonato brasileiro, nossa disputa aqui do Pucheta que tem um líder fixo, ao que tudo indica, aí o Dimas continua voando nos palpites, semana passada ele foi muito bem, acertou 5 de novo, e chegou a 99 pontos, Dimas, quase com 100 pontos já, meu querido. É, eu deixei o Chico acertar um a mais que eu, porque ele estava muito na lanterna, né, Júcio, para dar uma animada, que estava muito animado. Ele pegou a rodada, apesar de ser o lanterna, acertou 6, colou em mim, agora a nossa classificação fica com o Dimas 99, eu com 93, Chico com 91 na minha cola e o Joe, novo vice-líder, com 94. Eu acho que essa disputa, Chico, está mais aberta do que a do próprio Campeonato Brasileiro. Eu sou um cara altruísta. O Lampé ainda pode passar o líder, vamos ver. Aí, a semelhança entre o líder do Brasileirão e o líder do Bola de Cristal existe também, vocês vão descobrir até o final da temporada. Vamos embora, vamos fazer agora o nosso palpite para a 27ª rodada. Está aí palpites na tela, jogos na tela. Dimas, você que é o nosso líder, começa essa brincadeira com Havaí Atlético Mineiro na ressacada, Sabadão. Está contigo, manda bala. Havaí do Lisca agora, né? Vai dar uma bagunçadinha, o Galo tomei a boca, vai empatar. Vai empatar? Eu não consigo acreditar no time que contrata o Lisca nessa altura do Campeonato, sinceramente. Eu vou de Atlético Mineiro. Trabalho horrível do Cuca, mas o Lisca, esse ano está bom para mim, a carreira do cara como treinador, sinceramente. Eu vou nessa mesma vertente do Chico aí, cara. Se você contrata o Lisca, depois de tudo que aconteceu em 2022 e ele é a tua esperança, cara, você merece perder esse jogo. Apesar do Atlético estar mal, cara, aqui é Atlético Mineiro. Estou com o Chico, estou com o Jonatas. Parece que o Havaí atestou aí, assinou ali que vai disputar a série B no que vem ao contratar o Lisca. Pelo menos essa é a impressão que me deixa. Então, três bolinhas para o Galo. Diga, Chico. E o Guerreiro, hein, cara? Guerreiro. Que triste fim, né, cara? Ai, meu Deus. A gente tem a teoria, né, Joe? Não sei se você está ligado. Aqui em São Paulo, a galera ficou muito brava quando o Guerreiro saiu do Corinthians. Ele falou que nunca mais jogaria em nenhum outro clube do Brasil. Ele cumpriu a promessa, né? É fato, cara. Fato. É fato. Fato. Assim, sei lá, cara. Como é que pode? É muito aleatório. Como é que pode, no mesmo ano, você trazer o Guerreiro e, sei lá, faltando dez jogos, cara, o Lisca que foi demitido há seis horas, cara. Você acha? Eu não consigo entender. Eu não consigo. Não dá pra entender. Não entra na minha cabeça. Qual que é a estratégia, tá ligado? Como empresa do Havaí, planejamento. Pô, mandar embora o Lisca? O Lisca pediu na missão? Liga lá, liga lá. O que que tem na cabeça? O que que tem na cabeça? Mas vambora, vambora. E o Lisca é o mago da rescisão. Vambora, vamos seguir que agora tem o Botafogo do Chico aqui contra o Coritiba no Engenhão, sábado, sete da noite, Chico. O Botafogo do Chico não, o Botafogo do meu pai, que está quase morrendo. Não, o Botafogo do Chico não bola de cristal. O Chico gosta do Botafogo. Cara, mas então assim, é um absurdo pensar no empate nesse jogo? Não é. Não é um absurdo. Eu vou de empate, carinha de empate esse jogo aí, cara. Cara, nos meus palpites do Botafogo nas duas últimas rodadas eu estou 50%, né? Apostei na vitória duas vezes, o Botafogo ganhou um, empatou outra e tal, você podia ter ganhado também. Eu acho que o Botafogo vem numa crescente. Eu vou de vitória. Eu vou tirar a prova se esse Botafogo aí deu a guinada pra cima ou não. Ô, Joe, eu acho que de percentual de palpites do Botafogo eu estou 0% desde que começou o Bola de Cristal. E você pode se preocupar, que eu vou com você. Vai dar Botafogo. Eu vou de Botafogo. Botafogo segue umas vitórias de vez em quando, principalmente dentro de casa. E Curitiba fora é um desastre. Eu vou de Botafogo. Então, pra mim, pro Joe e pro Dimas, o Curitiba vai continuar perigando ali na zona do rebaixamento e segue com 28 pontos. Hoje o Coxa é o último time antes dos E4. Apesar de ter vencido, né? Venceu na rodada passada e saiu da zona do rebaixamento, ainda tem um perigo ali sombrio com o Coxa. Fala, Chicão. Eu posso anunciar o próximo confronto aí pro Joe dar o palpite dele? Ah, eu até imagino o que que vem. Pode mandar bala. Cara, esse confronto envolve o time mais bunda mole do campeonato contra o time mais bunda dura, cara. O Goiás é duríssimo. E aí, Joe? Cara, aqui vai ser um confronto com Vitória Off-Road, Jair Adventure, né? Não sei se vocês acompanham aquelas listas de técnicos que são sensacionais. Jair Adventure vai vencer Maurício Barbieri, que é Goiás, cara. Rapaz, será, Joe? Ó, o Bragantino não vence há quantas rodadas? Cinco rodadas, cara. Pô, parece que faz mais, hein? Parece que não ganhou um jogo nesse ano, hein, cara. Parece, não. É, mas não sei não. A sensação é essa. Eu vou de Braga, eu vou de Braga, eu vou de Bragantino. Esse jogo aí é a cara do empate, né? Vocês são loucos. Vocês não sabem palpitar, vai empatar lá. Vou ficar no muro junto com o Dimas nessa aí. Empate. O Goiás tá bom. Não, acho que erramos, hein, Joe? Acho que erramos, Joe. Faz tanto tempo que... É que faz tanto tempo que eu não vejo o Bragantino fazer alguma coisa decente que eu já nem lembro mais se eles estavam na Libertadores esse ano. Eu acho que estavam, né? Mas, cara, tipo... Sei lá, o time foi tão apático o ano inteiro que nem faz diferença. Eles conseguiram, Joe. Eles conseguiram cair na fase de grupos e não ir nem pra sul-americana. Proeza. É o último, cara. Cara, e não, o Bragantino não vence há muito mais. Não são cinco rodadas, não. Tô fazendo a conta aqui, ó. Seis. Sete. Há sete rodadas que o Bragantino não vence. Vamos ver se é agora. É uma boa chance aí, apesar do Goiás estar bem no campeonato. Joe! Eu não sou eu que começo, Joe. Fla-Flu, rapá. Fla-Flu, esse que possivelmente pode ser. Pode ser o confronto da final da Copa do Brasil. Estamos gravando esse episódio antes do Veredito. Não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. Você que tá acompanhando o Bola de Cristal agora já sabe. Mas, no Brasileirão, eu vou de Flamengo. Vai dar fume, Lens. Que isso. E agora eu tô com medo, Chico. Porque rodada passada o Dimas cravou o empate Flamengo e Goiás sozinho, né? Mas que Flamengo é esse, né? O Flamengo do Brasileiro é meio duvidoso. Ele parece aquele produto bom, mas que tá assim... Já passou um pouco da validade. Eu vou de empate, cara. Os dois times vão estar cansados da Copa do Brasil. Ih, vai ter L? Vai ter L. Crise no Flamengo do Dorival. Crise no Flamengo do Dorival. Até porque a gente não sabe se ele vai continuar com isso, de entrar com o time reserva, de entrar com o time misto. Ele entra contra o Palmeiras. Será que ele vai entrar em um clássico também? Além do, sei lá, talvez a vice-liderança? A gente não sabe, eu já não sei mais o que esperar do Flamengo do Dorival. Então, pra mim, aqui é Fluminense. E é um time que sabe jogar contra o Flamengo também, acima de tudo. Caraca, então o Fluminense foi a maioria aqui, bicho. Que loucura. Aquele jogão bonito, 4 horas da tarde no Maracanã, pro Dimas e pro Joe da Flu. O Chico foi de empate. E eu fui de Flamengo. Tô sozinho com o Mengão, hein, cara? Quem queria. Vamos lá, seguindo aqui. Agora eu quero ver, hein? Confronto importante. Agora eu quero ver. Confronto muito importante da parte de baixo da Isabela. O 14º colocado, Ceará, enfrenta o 13º colocado, São Paulo. Estão empatados em pontos, os dois com 31. Dimas, o que vai acontecer no Castelão? O drama do São Paulo aumenta, dá a Ceará. Rapaz. Ceará, São Paulo engasgado, né? Copa do Brasil. Quer dizer, da Sud-Americana. Estuda-Americana, né? Estuda-Americana, né? Estuda-Americana. Eu acho que eu vou arriscar nessa aí. Eu vou de São Paulo. São Paulo? Estou arriscando. Estou arriscando. Cara, é uma coisa. A gente tem que reconhecer aí que o Chico... O Chico, ele costuma acertar os palpites dele em São Paulo. Esse ano teve uma baixa aí, mas ele... Mas só veio errando, né? Só veio errando. O Clássico errou. Eu tava na dúvida... Você falou que ia dar São Paulo no Clássico, né? Falou, falou, falou. Eu tava na dúvida, mas já que ele votou antes de mim, eu vou junto. Eu vou de São Paulo também. Uau! Eu vou pro tudo ou nada nesse bolo de cristal. Vai empatar. O drama permanece pras duas equipes aí. Vai ser um empate no Castelão. Vou ficar no muro. Empate tá bom pros dois. Empate tá bom pros dois. Ninguém lá de baixo ganha, né, cara? Pode ver aqui, ó. Nós estamos falando que o Havaí vai perder. Que o Coxa vai perder. Então, pros dois aí, o resultado pode ser interessante. Vamos lá. Agora, no Independência, o reencontro dele com a fiel, Wagner Mancini, América Mineira e Corinthians. Chico começa. Mancini fez um trabalho melhor do que o do VP, hein, no Corinthians. As pessoas esquecem. O cara pegou um time monstruoso. Horrível. Pode continuar aí. Beijo. Semana que vem. Valeu. Fui. América. Vai dar América esse jogo aí. O Corinthians no Brasileiro não vence ninguém. América. América do Mancini. Não, não. Calma, Chico. Apesar de eu concordar que o trabalho do Mancini foi bom. Não vou falar que foi melhor que o do VP. Foi bom. Foi decente ali por um tempo. Aqui é Corinthians, claramente. Corinthians é muito superior ao América e vai vencer esse jogo. Rapaz. Eu vou muretar de novo. Eu não concordo com o Chico sobre o Mancini, mas também não concordo com o João, porque o Corinthians fora de casa é muito ruim. Não tô te ouvindo. Não te ouço. Em relação a Corinthians, a gente discorda de tudo. Agora sim. O Corinthians esquece. Eu vou de empate. De mais. Eu vou sem empate. Eu também. Eu também. Vou de empate. Vou de empate. É a cara de jogo chato, 0x0. Não faça disso, não. Bom, agora... Juventude e Fortaleza no Alfredo Giacone. Chico, quantos jogos do Juventude vai ganhar esse campeonato? Todo mundo vai de Fortaleza. Alguém vai diferente? Vambora, vambora, vambora. Fortaleza, Fortaleza. Pra mim é quatro. Pra mim é quatro. Fortaleza? Quatro golzinhos ali pro Fortaleza. Goleado. Quatro bolinhas pro Fortaleza. Eu tirei onda aqui porque o Chico Juventude faz dois e oito rodados que ele fala que o Juventude não ganha mais no campeonato e realmente não ganha, né, cara? É bizarra. Olha, vai entrar aí pra On The Books, essa campanha do Juventude aí. Só três retórias. Agora que sou eu é... Agora que sou eu, são quatro pro Palmeiras também ou não? Como vai funcionar? Calma lá, calma lá. Vamos chegar lá. E você começa? Palmeiras e Santos, o clássico? É, eu começo. Não há, né? Pra mim é quatro bolinhas pro Palmeiras aqui, cara. Quatro bolinhas pro Palmeiras. Quem votar diferente, tá maluco. Eu vou diferente, hein? Eu vou diferente. Eu vou usar a estratégia que o Dimas, acho que o Dimas usou pro Havaí pra falar que, ah, o Liska chegou, vai fazer um barulho no Havaí. Eu vou usar o Santos. Sabe se lá quem vai ser o treinador, se vai continuar ali com o Interino, se já vai ter um nome na beira do campo no Alias, acredito que não. Mas eu acho que o Santos arranca um empatezinho no Alias. É, mas eu usei isso, porque do outro lado tava o Galo do Cuca, né? É, do outro lado era o Galo do Cuca contra o Havaí, né? Não vai dar muito efeito nesse jogo, não. Vai dar Palmeiras. Ih, vou ficar sozinho, Chico. Vai. Cara, eu não sei. É que tem uma coisa pipocando aí, né? Nesse exato momento, a gente não sabe se é concreto ou não. Pô, deixa eu votar aí. Eu não votei ainda, Gabriel. E se eu votar no Santos? Ah, não. Não faz diferença. É. É, o Palmeiras ganhou. Mas como a gente não tem certeza de que o Pô fechou vai a chumir, então eu vou de Palmeiras. Caraca, tem essa. Não, mas se tivesse, você mudaria o voto? Hoje, desde o Lucha assumiu o Santos. O primeiro jogo do Lucha é sempre muito bom. Sempre. Eu lembro que com o time horroroso do Vasco, ele segurou um empate. Lembra? Você lembra disso, Dimas? No Allianz contra o Palmeiras. O 0x0 horroroso, cara. Mas o Lucha seria dirigente, não? Dessa vez? Ou mudou? É, seria dirigente. Não, o Becacese, técnico, o Lucha é diretor? Mudou, mudou. Ele seria diretor de futebol. Becacese não animou, não animou. Mas é aquela história, né, família? A gente pode estar até meio atrasado nesse tema. Sexta-feira, nós estaremos todos desatualizados, né? Sexta-feira, agora. É sério mesmo, assim. É verdade. Faz muito mais sentido o Lucha por treinador do que o diretor. Você imagina botar um Argentina agora pra salvar o time do rebaixamento? É óbvio que vai cair. Mas, bom, não é assunto isso agora. Não, mas é bizarro, né? O Lucha é de senador pra dirigente técnico pra técnico, né, cara? Mudou bastante coisa nesse mês da vida dele. É, o Lucha é vida louca. 2022. Vamos lá. Atlético. Finalista na Libertadores. Recebe o Cuiabá na Arena da Baixada. E eu começo falando que vai dar, furacão. Ponto. Final. Dimas é com você. É, eu proponho quatro bolinhas no Espírito Escolare também. Não sei se alguém vai sair dessa aí, mas... Quatro bolinhas... Só pra pegar o ritmo para o Lucha. Eu tô falando que o empate entre Ará e Sampalha é bom pros dois, cara. Quatro bolinhas. Olha lá, Cuiabá pra gente também vai perder. Lá embaixo tudo fica igual, cara. Tá vendo? O único time aí que pode fazer um barulhinho é o nosso confronto aqui. O Atlético Goianiense Internacional. O Atlético Goianiense é o vice-lanterno. O Atlético Goianiense recebe o Inter. Quem começa é você, Diego. Tá. Sou eu, né? Vai dar colorado. Vai dar colorado. Inter ganha. Ah, bom. Achei que o cara ia falar que ia dar empate. O Atlético Goianiense, a eliminação na Sud-Americana, acabou com qualquer tipo de reação no Brasileiro. Ponto final pro Dragão. Pode botar mais uma bolinha no Inter aí. Cara, mas apesar de eu concordar isso aí do Dragão, mas... Vocês acreditam mesmo que o Inter consegue ser tão consistente assim, manter a liderança? Eu não acredito. Mano Menezes. Pra mim aqui é empate. Pra mim aqui é empate. Mano Menezes, pragmático. Empate fora de casa tá bom. Ganhar desse Atlético Goianiense não é consistência não. É obrigação mesmo. Mas quando que o Inter faz a obrigação dele, né? Essa é a pergunta. Não faz, tá bem, pô. Que correnta, cara. Os caras estão em segundo colocado, 46 pontos, pô. Não, não, não. Derrota pro Melgar, acabou com tudo. Acabou com tudo. Aqui é empate. Acabou o amor. A temporada Atlético Goianiense é uma das coisas mais malucas dos últimos tempos, né? Os caras estavam disputando a Copa do Brasil, Sud-Americana. Aí tomaram... É igual no box, né? Tomaram o golpe do Corinthians. Aí o São Paulo foi lá, nocauteou. E no Brasileirão, sei lá, cara. Eu acho que já deu ruim também, viu? Eu vou de Inter. Vou de Inter. Três bolinhas pro Inter. O Joe fica sozinho. Mas o empate, Joe, não é um palpite ruim, não, cara. Não é um absurdo. Não é um absurdo. Fiquei tentado, fiquei tentado também. Então tá certo. Três bolinhas aí. Vamos repercutir aqui o nosso episódio do Bola de Cristal da 27ª rodada. Atlético Mineiro pra nós vence o Havaí. Botafogo vence o Curitiba. Bragantino e Goiás, pelo jeito, eu acho que o mais palpável é falar que nós apostamos no empate. No Fla-Flu, Fluminense. Uau! São Paulo, favorito, quando o Ceará no Castelão. Chance de empate entre América e Corinthians. Fortaleza vence o Juventus de fora. Palmeiras vence o Santos no Allianz. Furacão vence o Cuiabá. E o Inter segue vivaço no Brasileiro, segundo o Pucheta. Será? Descobriremos durante o fim de semana. E é isso que eu desejo também para vocês, fãs esportes. Um ótimo fim de semana. Mandem pra nós, aqui embaixo no YouTube, os seus palpites. E aí, semana que vem, você aparece aqui no Pucheta participando também, se você for bem demais. Demorou? Tamo junto. Se inscreva no canal da ESPN. Esse episódio foi um oferecimento da Claro. Tamo junto. Até mais. Tchau! Tchau! Tchau!